Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte pedido de sempre, curte o vídeo e deixa likezinho aí que é muito importante. Você também pode se inscrever no canal, ajudar a gente a bater a marca de 10 mil inscritos, que é uma vontade enorme chegar nessa marca ainda nesse mês, faltam 50 e poucas pessoas. Mas o que eu tô esquecendo? Comenta no vídeo, comenta no vídeo que é importante. Porque eu vou te falar, cara, chegou uma fase da temporada que sem jogo é muito complicado você ficar pensando três temas de vídeo por dia e dois temas de live. Então eu tava hoje, porra, puto, porque eu não conseguia pensar o terceiro tema. Já tinha feito dois vídeos, um muito bom, que é a análise tática dos jogos que o Antônio Oliveira comandou, né? O jogo contra esporte, o jogo contra o Cianorte, enfim. E o que eu posso trazer pra vocês é o seguinte. Às vezes é foda pensar tema, bicho. Às vezes é complicado eu produzir conteúdo. Às vezes eu sinto muita vontade de ser um trabalhador tradicional, sabe? Aquele trabalhador que o chefe passa a missão, você vai lá só e faz. Porque quando eu resolvi largar meu emprego, vim aqui pro YouTube e tudo mais, foi uma opção de ter uma liberdade também, trabalhar pra vocês. Vocês são meus patrões, então por isso que eu peço. Ajuda em pagar o meu salário aqui, deixa like no vídeo, deixa o aplauso, que também dá pra fazer uma contribuição financeira. Então eu queria essa liberdade, eu queria essa nova filosofia de vida, né? Não ter que ficar ali de 8 da manhã às 6 da tarde. E, pô, às vezes eu trabalho até bem mais. Às vezes eu trabalho até bem mais aqui, pô. Às vezes eu trabalho 12, 13 horas aqui no canal, mas trabalho aqui de samba-canção no meu quarto. Vocês não sabem como eu venho aqui, vocês só me veem de camiseta. Sabe, vocês não me veem a parte de baixo aí. Eu acho que nem querem ver, né? Mas... Mas tava puto, não tava conseguindo pensar um tema pra esse vídeo. Fui tomar um banho, refrescamente. E, pô, eu sempre boto notícia de time pra ouvir. Independente do que que é, eu clico ali no YouTube, qualquer vídeo de informação de Flamengo, Corinthians. E, cara, tava tendo umas notícias do Corinthians, assim, eu nem sei de quando era esse vídeo. Acho que era mais antigo um pouco. que falava sobre Jô e Otero, dois jogadores do Corinthians, jogando futebol aí num hostel. Os caras estão de férias também, assim como o elenco principal do Atlético. Os caras estão de férias. E eu fiquei pensando, velho. Porra, os caras estão de férias, mano. Beleza, podem não ter feito a melhor temporada da vida deles. Também acho que eles não fizeram. Mas... Mas, pô, foi uma temporada tensa pra todo mundo, cara. Pra quem trabalha como jogador, pra quem trabalha como treinador, pra quem trabalha no mundo do futebol, até mesmo pra jornalista foi uma temporada difícil. E a imprensa foi lá e encheu o saco. A grande imprensa, né? Porque é o seguinte, assim, se hoje vocês já enxergam o aumento ali das páginas que fazem a cobertura do Atlético, dos profissionais que fazem a cobertura do Atlético, velho, no Corinthians, no Corinthians você multiplica por 4, 5, no Flamengo você multiplica por 10, sabe? Os caras têm um alcance, cada informaçãozinha gigantesca. Imagina, cada informação tem um alcance muito maior. Essa informação alcança pessoas. E se a gente às vezes fala, pô, tem muito corneta na torcida do Atlético, se ela tem um alcance 10 vezes maior, ela alcança 10 vezes mais corneta. Ou 5, 6 vezes mais corneta. E... E eu fico pensando, assim, eu não acho que o torcedor tem a obrigação de entender a realidade do clube. Eu tento explicar, mas eu não acho que o torcedor tem a obrigação. O torcedor lida com o clube que ele escolheu da maneira que ele quiser. Se ele quiser só xingar o clube dele, eu não acho que ele esteja torcendo. Mas ele tem o direito. Então... Eu fiquei pensando, assim, cara, como seria? O que mudaria na realidade se o Atlético fosse um time de grande mídia? Imagina o Atlético, porra... É... Todo mundo fala de Atlético. 40, 50 minutos por programa. Não é por canal. Por programa. Desculpa. Por programa. Você tem ali milhares de veículos cobrindo seu dia a dia, tentando furos de reportagem, debatendo pautas que às vezes nem são tão pautas tão produtivas, assim, sabe? Jogando um monte de caraminhola na cabeça da torcida. Eu acho que tem um lado positivo de ser o clube da mídia, assim. Você ganha mais que o patrocínio, você tem mais possibilidade de arrecadar dinheiro, você tem mais possibilidade de ter uma torcida maior, sabe? Porque o processo de flamenguização, assim, da famosa nação rubro-negra aconteceu quando as rádios do Rio de Janeiro foram pra Nordeste, pra Norte, pros outros estados, pra Centro-Oeste, outros estados e regiões. E só se passava o jogo do Flamengo, só se falava de Flamengo e tudo mais. Foi isso que deu uma massificada na torcida do Flamengo. E beleza. É legal você ter mais torcida, é legal você ter mais possibilidade de renda como sócio-torcedor e tudo mais. É legal seus patrocínios terem mais valor. Você pode, na teoria, montar times mais fortes. Cara, mas tem um lado ruim. Tem um lado ruim de ser o time da mídia que é duro. É duro, como o nosso Casimeiro fala, porque você tem uma responsabilidade muito grande, velho. Você tem uma responsabilidade muito grande de jogadores e treinador e comissão técnica e diretoria. Porque o Atlético é um time fechado. Eu já acho o Atlético um time fechado. Mas imagina se o Atlético continuasse fechado e tivesse, sei lá, 30, 40 jornalistas na porta do clube. É o que acontece no Flamengo. O porteiro do Flamengo chega no Ninho do Urubu e tem 30, 40 pessoas prontas pra entrar. Aí é cameraman, aí é repórter, é produtor, mas enfim, só 40, 50 pessoas por dia. Agora imagina a quantidade de porrada que o Petralha ia tomar. Sabe? Será que o Petralha ia ter tranquilidade pra fazer o trabalho dele se tivesse tanta mídia em cima? Tranquilidade até pra comandar o Atlético. Sabe? Imagina essa busca por treinador a complicação que ia ser. Imagina. Ah, a gente vai botar três treinadores auxiliares. Eu não tô falando nem que é uma boa decisão, nem que é uma péssima decisão. A nego ia enlouquecer. Vou ser sincero. A mídia ia enlouquecer. Então, é... é aquilo, é quase a história do ovo e da galinha, assim. O Atlético passa por esse processo de ser um clube inovador e tudo mais muito por causa de uma descrição de não ser o clube da mídia, de não atrair tantos olhares se não for uma fase muito campeã. Sabe? Eu acho que isso permite, por exemplo, você optar por uma comissão técnica comandando a equipe. Isso optar por um time de aspirantes. Processos que às vezes dão certo, às vezes não dão certo. Então, acho que atrapalha muito muito os processos no final das coisas. quando você tem uma imprensa atuante, quando você tem uma imprensa acompanhando seu dia a dia, ela precisa de pauta. Ela precisa de pauta. Eu aqui preciso de pauta, tô em falta de pauta, então tô conversando várias paradas com vocês. Então, eles precisam contar uma historinha. Eles precisam contar uma historinha. E historinha não tem só o mocinho. Tem o vilão, tem o cara atrapalhado. Então, eles vão construindo personagens assim, que, por exemplo, o Nicão, por algum momento do Campeonato Brasileiro, não tava jogando tão bem. Seria Nicão Pipoqueiro, sabe? Seria Alto Ouro e Ultrapassado, Eduardo Barros e Estagiário. Então, no final das contas, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que o ganho é maior que a perda. O ganho é maior que a perda. O Atlético consegue crescer e eu ainda acho que é o clube que mais cresce no Brasil muito por ser um clube fechado e, às vezes, com uma tranquilidade de trabalho maior do que se imagina. Maior do que se devia, inclusive. Porque na fase ruim do ano passado, óbvio, o time recuperou e tudo mais, sei lá o quê, mas na fase ruim do ano passado, meu velho, o que nego ia cair de pau em N jogadores? Tiago Heleno nunca mais pisa no Atlético porque a galera que fala de Atlético já reclama do pessoal do Twitter que é chato toda vida. Sabe? Imagina, pô, programa de TV, TV a cabo, todos os canais falando. Eu, enfim, eu acho que é um dos grandes fatores do sucesso do Atlético recente é ter essa tranquilidade. Eu acho que a mídia brasileira é uma mídia que vem ganhando uma concorrência muito forte das plataformas digitais, YouTube e tudo mais. Isso vem criando um certo apavoro para os caras que não estão sabendo inovar, a mídia é muito ultrapassada, o jogo muda, mas a mídia não muda. Como é isso? Então, toda a questão que eu queria trazer aqui era basicamente é importante o clube ser fechado. É importante o clube saber o que sai para a torcida. Sabe? Esse diálogo, às vezes, pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, óbvio, poderia ser mais bem sucedida a relação? Acho que poderia, mas também eu acho que existe um limite, eu acho que a torcida do Atlético tem que dar graças a Deus, tem que dar graças a Deus por ter profissionais de qualidade, Munique, Nadia e tudo mais. Tem a gente que tenta, né? Eu, Tretis, enfim, que a gente tenta ajudar todo mundo trazendo informações, mas no final das contas, cara, no final das contas, a gente não precisa desse espetáculo ou dessa espetacularização do Atlético. O Nicão não é pipoqueiro. O Nicão era um cara que estava voltando de lesão e demorou para engrenar, mas depois que engrenou foi ótimo. O Carlos Eduardo não é péssimo. O Carlos Eduardo é um cara que demorou a engrenar, mas depois que foi, vai. Então, a gente fala tanto de paciência, a gente fala tanto de melhora, a gente fala tanto de bons processos, que no final das contas, a gente esquece que pequenas coisas interferem nos bons processos, inclusive a mídia, e eu terminei de falar sobre ela agora. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Não se esquece de dar o like no vídeo aqui. Valeu? Tamo junto. Valeu, 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 valeu.